Fala galera, tudo bem com vocês? Fiquei em Fala o Zaque, tô aqui mais uma vez galera Pra gravar mais um vídeo E hoje vai ser vídeo de ver o que? React! E como vocês viram na thumb, a gente vai fazer react Do Velociraptor Epic Attack da Mattel Então bora pro review! Bom, esse Velociraptor aqui, né Vamos começar com a história de sempre Sempre tem a história do começo e como eu consegui ele Bom galera, eu consegui ele hoje na loja GameLand Eu comprei ele mais ou menos por R$199,99 lá ele Mas foi esse aí o preço mais ou menos Pô, que eu me lembro, não tô me lembrando do preço Mas foi isso, né Não teve uma história tão empolgante Como a do Spinosaurus É, que... O mofondãozinho da coleção É, pois é, meio bosta Mas é isso a história Então, né, bora pro review Bom galera, eu já estou com minha tesourita aqui Então, bora cortar aqui, né Cortar aqui da cauda, que tá mais fácil Pronto Da cauda cortada Agora, só cortar esse arame Pronto Já saiu Bora analisar a primeira caixa Bom, a caixa é bem bonita Ela tem esse símbolo aqui, ó Do Jurassic World Novo escrito aqui, ó Velociraptor Esses detalhes, esses detalhes aqui É, da caixa Bem legais Que é iluminecente É aqui escrito Epic Attack O Ataque Épico Traduzido pro português Aqui tem o negócio Que tem que botar pilhas Tem que botar pilhas Aqui é pra mais de 4 anos Pra criança não engolir a pilha Que vem no boneco Se bem que ela teria que ser muito burra Aqui é a logo da Mattel Aqui, essa fachada aqui Que, sei lá Me lembra muito a pizzeria de FNAF Não sei porquê Deve ser por causa dessa faixa Aqui vermelha no meio Aí fica me lembrando É, aqui é o mais valor Do Jurassic World Aqui o Cardotauro Que eu não sei Se é o touro De acampamento jurássico Se é o Daemon É, do Jurassic World Domínio Ou se Ou se é aquele Cardotauro Aleatório do Fallen Kingdom Mas É ele Tem o Cardotauro aqui Então, menos isso Aqui tem É, um negócio de som Que ele faz som E aqui o negócio brilha, né O polêmico negócio Que faz ele brilhar, né Aí, ó Aqui mostra mais a figura, né Aqui em cima Fala como é o nome dele Em alguns países Velociraptor Velociraptor Que é como a gente chama Velociraptor E Velociraptor, né Que a gente fala E Velociraptor Velociraptor Aqui É praticamente A mesma tradução Que se fala Aqui, né É Eu acho que é Um mecanismo De tal Eu vou ver isso E aqui Mais dadinha Aqui Tem o de Velociraptor Então, galera É, mais uma coisa Que eu esqueci de falar Então, quando eu tava Na loja Comprando ele Então, cara Vocês não vão acreditar Mas eu vi O jeep lá, né Do É, do Jurassic Park, né O kit É do É, jeep E da Big One, cara Sim Eu nem sabia Que aquele kit Já tinha saído Então, provavelmente O Bucky O Bucky É Da Legacy Vai saindo Ainda, eu acho Não sei, cara Porque tá vindo Muito pouco De indo pro Brasil Não sei porquê Aqui, né Mostra QR Code E tal Aí, ó Nossa, Matheus Você foi muito burra Agora Que eu parei pra pensar, cara Aí, Matheus Colocou o negócio QR Code Aqui, velho Meu Deus, Matheus Você é burra, cara Aí, não precisa Comprar mais É só isso A caixa É tão É detalhado Pra caraca Mas Sei lá, né Ah, é aqui, ó Três levels Intensificados Intensificados Meu Deus Intensificados De dano Eu acho que é isso Mas A gente não tá Nada interessado Nisso A gente tá Interessado Na nossa figura Que Na tão polêmica Figura Só deixa eu Ajeitar aqui, né A postura dele Pronto Essa aqui Não, velho Ele é muito grande Cara, ele é muito grande Sério mesmo Comparação com minha mão Ele é muito grande Sério, galera Eu achei que ele fosse Menor Mas Mas ele é maior Que a Blue, velho Inclusive Muito grande Esse Velociraptor E bom Ele Se retrata É O Velociraptor É Do filme Do Jurassic Park 3 O Velociraptor Alpha Eu tava muito Interessado Nessa figura, cara Que Na minha opinião É muito bonita E velho Essa figura Causa uma controvérsia O povo Que antes Dela lançar É Que já tinha lançado O Raymond É Desse Velociraptor Aqui A galera Tava elogiando Essa figura Falando que o molde Dela era melhor Só que aí, velho O povo Quando chegou A figura Assim pra cá Os caras Ficou reclamando Da figura, velho Nada a ver, irmão O povo hipócrita Não, velho O povo é mó hipócrita Mas vamos Continuar com a review Aqui Desculpa aí Desabafar Aqui Mas Não dá não Cara Bom É Deixa eu virar Assim Pronto Que é Sei lá Bom É A figura Sim Vamos começar Com o molde Dela Bom O molde Dela É bem legal Cara É tipo Parece que A Mattel É Pegou uma Blue Dela E Reformou Assim Sabe É Ainda mais Aquela Blue Battle Damage Parece Muito Mas com certeza Não foi Eu acho que não foi Né, galera Mas no futuro Eu descubro o que foi Mas eu não sei Nó Ele tem essas pelagens Aqui na cabeça Que é algo bem marcante Dos Velociraptors De Jurassic Park 3 Eles são meus modelos Favoritos Cara Cara Sei lá Eu acho Estiloso Sempre Não sei Detalhar Vem É Aqui Né A cabeça Dele Tem Esse negócio Aqui Dos Raptors Machos Jurassic Park 3 Aqui Né O olho Olho Normal Aqui Né O corpo Tá um pouquinho Rechonchudo Pro Velociraptor Jurassic Park 3 Mas agora Vem a parte Que a galera Mais Incomodou A Calda Bom É Na minha opinião Na minha sincera opinião Algum É Esse povo Tá certo Porque a calda Tá extremamente Curta O Velociraptor Merecia Uma calda Maior Tipo Tem aqui Por exemplo Deveria ser A calda dele Tá grande Mas não tá Tão grande Igual Deveria ser A do filme Mas Bora parar De ter o bebê chorão Aqui Né Vou mostrar aqui O código QR Que tá duraço Aqui Meu Deus Deixa eu pegar aqui Minha tesoura Pra me ajudar Aí ó Foi Vou só puxar Pra cima Tá aí ó Galera O código QR Eu não sei Se tá certo Aqui Foca câmera Foca miséria Então vou deixar O código Aí Se eu Se eu Pegar Aqui ó Tá E vou deixar Por Dez segundos Foi Tá bom Ok Então Bora Pra segunda Parte do review Que é a articulação Dessa figura Eu sei que provavelmente o review Tá fora de ordem Dos reviews que eu faço Aqui do canal Mas Uma coisa que Eu percebi já de cara Que mano A figura fica caindo Vê Essa perna aqui Ela fica Ela tá meio mole Olha Nem tô fazendo esforço Pra mover Cara Ó Aí Atrapalha Sabe Não gosto Isso aqui é ruim É que A Matau Tá É perdendo a qualidade Dos bonecos Graças Que parquinho É muito chato Véio Isso Porque Pô É Vamos pensar Em outra coisa Que a Matau Produz Sei lá A Barbie A Barbie Vem com Um monte de qualidade Hoje em dia É Cheia de pintura Cheio de acessórios Cheio de coisa Cheio de negócio Aí pô Compara com Comparar com A linha do Jurassic World É uma bosta Isso aqui Véio Pô É Infelizmente A Matau Tá picando Muito Nessa parte Aí Infelizmente Mas É isso Né A vida Bora Continuar Aqui Com o review Ele Ele Vai Até aqui As duas Perlas Desculpa Pela Música Aí Atrás Tá Olha Agora Agora O braço Dele O braço Dele Mexe 360 Acho que É assim que se fala Assim que ela É dar um spoiler Do bicho Olha E E É só É só isso A boca Mexe Também Ó Nossa Essa boca Linda Cabeça Cabeça É linda Então Parabéns Nessa região Se ela caprichasse Um pouquinho mais Nesse Velociraptor Na parte da pintura Eu acho que ele seria Que é muito raro Hoje em dia Cara Mesmo que ele lançou Agora há pouco Mas mano Ele é muito lindo Sério mesmo Galera Se tu tem oportunidade Compra esse Velociraptor Compra Ah Mas aqui Tem outro dinossauro Que eu quero Compra junto Cara Esse Dinossauro aqui É lindo Virou meu novo Xodó Galera O meu veio Com um pequeno Defeito Aqui Que aqui Nossa parte Tá meio solto Não meio solto É que dá pra ver Um É Um negócio aqui Do Dessa coisa aqui Dele descabelinho Aqui Dá pra ver a emenda E realmente Tá meio ruim Véio Porque tipo Isso só mostra Que é preguiça Que o negócio Foi separado Dava pra pintar Mas Como eu não sou O dono da Matel Queria que Que se eu fosse É A Matel É Você é a maior Empresa De Dinossauros do mundo Reconhecida Né É Né E Pra finalizar Aqui ó Articulação na cauda É É isso Bom Vamos pra pintura Que é o que eu mais Tô ansioso Pra falar Tanto que eu até É desfoco Do que eu tô falando Pra falar um pouco Da magnitude Cara Cara A cabeça é linda Véio Aqui ó Nessa parte É um creme Aqui Véio Não tá focando No olho Isso que é triste Véio Focou Olha esse olho Que lindo Esse olho Cara Olho laranja Mesmo Que Eu não me lembro Se no filme Ele tem um olho Laranja Cara Mas Acho que tem Porque na Hemond Nessa ele tem O olho Laranja Eu acho Aqui ó Contorno Em volta Dos olhos Aqui azul Muito lindo Aqui ó Esse negócio Aqui Característico Dos Velociraptors Baixos E o cabelinho Não foi pintado Infelizmente Até minha Versão Custom Não tem o cabelo Pintado Essa não Aí aqui A Matheus Decidiu Cagar com tudo Mesmo O artista Demorou tanto tempo Pra pintar a cabeça Que Ficou com preguiça De pintar o resto Bom Aqui tem uma faixa amarela Que só vai até aqui Do outro lado É a mesma coisa Tá Tanto a cabeça Quanto a faixa É a mesma coisa Tá Aqui ó A visão de frente Cara Nossa Visão de frente Como ele Parece ser imponente Mano Pensa Pensa aí Tu tá numa floresta E tu conta com Um bicho desse Cara Mas tu não ia morrer De medo E bom Pra finalizar Aqui na pintura Ele aqui Tem essa parte De creme Aqui né O creme Aqui A pintura Da Barriga Que não vai Até o final Incrivelmente A Matel Conseguiu cagar Ela não pintou Nem as garras Do pé Nem as garras Da mão Cara Nossa Eu tô Ficando Com toque Agora E bora Pra parte Que vocês Querem ver Do vídeo Que é Isso aqui Que isso aqui Realmente Porcaria Matel Porcaria Quase que eu falo Um palavrão Aqui sem querer Mas mano Que que custa Colocar um som Aqui Mano Estragou a figura Pra mim Estragou Estragou Vocês provavelmente Já vão saber A minha nota Infelizmente Não vai ser 10 Vou dar um spoiler Bom Aqui Quando faz o som Primeiro vamos Abrir a sua boca Pra fazer o som Ela faz A figura Agora Ele faz Esse som Aí aperta Duas vezes Faz outro som Aí aperta Três vezes Brabo Brabo Cara Eu vou apertar Uma vez Ah Já sei É É Meio que um código Aqui ó Que tá Botando aqui Na caixa Agora é um código Aqui Aqui Então aperta Uma vez Ele faz o som Ele faz o som Aperta 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 Duas vezes Aperta Três vezes Calma Só deixa eu fazer o som De novo Aqui Pra ver se vai É É É isso mesmo Agora Agora Pra finalizar O review Bora Comparar Aqui Outro Agora Agora Vai Agora Mas vou falar Uma coisa Pra vocês Tem um certo Deixa Deixa o like No vídeo Se inscreve No canal Ativa o sininho Por favor Na moral E compartilha Para os seus amigos E Meu Deus do céu Meu tripé Quebrou É isso E falou Tchau Pessoal Tchau